Bom, agora já está gravando, nós vamos aguardar alguns minutinhos só para o pessoal terminar de entrar, e aí a gente inicia, ok? Só para lembrar, essa aula que a gente está falando, que a gente está fazendo hoje, né, é a continuação daquela aula da semana passada, né, sobre a determinação do sexo e herança sexual, né, são dois momentos, nós vimos sobre determinação do sexo e ficou faltando a parte de herança sexual. Então, nós vamos falar hoje sobre herança sexual, ok? Vamos aguardar mais uns dois minutinhos aqui e a gente já inicia, tá? Vamos aguardar mais uns dois minutos aqui e a gente já inicia, tá? Vamos aguardar mais uns dois minutos aqui e a gente já inicia, tá? Bom, pessoal, então, nós já vamos começar. À medida que for entrando mais alguém, a gente já vai aceitando aí, acho que vocês me escutam bem, né, por favor. Vou compartilhar minha tela agora com vocês, só aguardar uns minutinhos para ver o compartilhamento. Bom, então, agora vocês já conseguem ver minha tela, não é isso? E aí eu vou agora começar a apresentar aqui, então. Bom, o assunto nosso hoje é sobre herança sexual. A gente vai falar um pouco sobre herança sexual, né? A herança sexual tem muito a ver com os nossos genes, né? Os genes que nós temos, que são aqueles genes inseridos nos cromossomos sexuais. Essa primeira parte aqui, a gente já viu até, inclusive, na outra aula, né? Nós mostramos, a gente falou um pouco sobre esses, como é a determinação de sexo, né? Falamos dos cromossomos sexuais, mas nós não chegamos a entrar no assunto de genes que estão dentro desses cromossomos. Bom, e aí, quando a gente vai falar sobre herança sexual, nós temos, então, né, pelo menos cinco tipos de heranças que são envolvidas com esses genes sexuais, tá certo? A gente vai ver, então, na aula de hoje ainda, sobre herança ligada ao sexo, herança parcialmente ligada ao sexo, herança holândrica, que é exclusiva dos homens, né? A herança limitada pelo sexo e a herança influenciada pelo sexo, tá certo? As três primeiras que nós vamos ver aqui, que é a herança ligada ao sexo, a parcialmente ligada ao sexo, e a herança holândrica, são estritamente sobre genes que estão presentes em cromossomos sexuais. Ou seja, são genes que estão nos cromossomos X ou o cromossomo Y, tá certo? E que são responsáveis por algumas características importantes, né, na nossa vida, né? Com relação aos outros dois, que é a herança limitada pelo sexo e a herança influenciada pelo sexo, são heranças que estão em cromossomos autossomais, ou seja, todos aqueles outros cromossomos, né, No caso de humanos, seria todos os outros 44 cromossomos, que não os cromossomos sexuais, que nós temos que são dois, tá certo? Ou seja, estão nos outros 44 cromossomos, mas são influenciados por genes que estão em cromossomos sexuais. A herança está lá nos cromossomos autossomais, mas os genes, né, que estão nos cromossomos sexuais, agem sobre esses indivíduos, e aí nós temos, então, além disso, um tipo de herança também sexual, tá? Bom, então nós vamos ver, uma primeira coisa que a gente precisa de entender, é que a gente já viu lá, né, vocês já viram o cromossomo X e o cromossomo Y, né? Até o cromossomo Y aqui, ele está representado, não muito fidedigno, porque essa região que a gente está vendo aqui, né, esse centrômero aqui no cromossomo Y, ele meio que não divide o Y do jeito que a gente está vendo aqui, não. Esse centrômero, na verdade, ele é bem cá em cima, assim, ó, bem aqui em cima, tá? Só um pedacinho aqui, ó, do Y aqui, ó, né, de uma cromática do Y, tá? Então, esse cromossomo Y, ele aqui está representado, assim, uma região um pouco mais, só para a gente, didaticamente, poder comparar, mas esse centrômero é bem mais alto, tá? Essa perninha aqui fica um pouco maior. Bom, e no cromossomo Y e no cromossomo X, eles têm duas regiões, que essa região que vocês estão vendo aqui, ó, que está em vermelho, é uma região que a gente chama de região homóloga de X. Que região significa? O que significa essa região homóloga de X? Significa que aqui nessa região, eu tenho genes, tanto no cromossomo X quanto no cromossomo Y, que são genes comuns, tá certo? É uma parte comum desses cromossomos, né? Então, eu posso encontrar o gene no cromossomo X e posso encontrar o seu alelo no cromossomo Y, tá? Entretanto, o Y e o X têm duas regiões, que é essa região que está em azul aqui no X, e essa região que está em vermelho, pontilhado aqui, né, segmentado no Y, que são as regiões, né, não homólogas, ou seja, existem alguns genes que estão nesta região do Y e que são exclusivos do cromossomo Y. Aqui no X existem alguns genes que estão no cromossomo X e que são exclusivos do cromossomo X. E a primeira pergunta que eu faço para vocês, eu gosto até de quando é presencial, eu gosto muito de perguntar isso para vocês, é o seguinte, vocês conseguem me dizer, por exemplo, um gene que estaria no cromossomo Y e que fosse exclusivamente do cromossomo Y? E olha, eu vou lançar, hein, um pontinho para quem falar aí, um gene, por exemplo, que estaria aqui no cromossomo Y, é exclusivo do cromossomo Y. Alguém saberia me dizer? Valendo um pontinho a mais? Pode repetir a pergunta, professor? Posso repetir a pergunta, ó. De novo, o cromossomo X e o cromossomo Y, eles possuem regiões que são homólogas e regiões não homólogas. As regiões que são homólogas significa que os genes que eu tenho aqui para X, eu também tenho um gene aqui para Y, ou seja, são locos onde eu tenho um alelo, por exemplo, a grande aqui, eu posso ter um alelo a pequena aqui, ou seja, esses genes aqui são comuns. Mas eu tenho duas regiões em X e uma, né, e a outra em Y, que são não homólogas, ou seja, são regiões exclusivas. Nessa região azul, eu só vou ter genes do cromossomo X, ou seja, são genes exclusivos do cromossomo X. E aqui no Y, eu vou ter genes exclusivos do cromossomo Y. A minha pergunta é, vocês conseguem me informar que um gene propõe uma determinada característica que esteja nessa região aqui, que é a região não homóloga de Y, que seja exclusiva do cromossomo Y, por exemplo? E aí está valendo um pontinho. Deixa eu até voltar lá para ver se... Você tinha comentado, professor, na aula passada? Não, não comentei, não. Eu estou esperando para ver se... Ó, a cara chegou. Estou esperando para ver se vocês vão sacar. Tipo assim, ter a sacada da coisa. É, está difícil. Vamos só pensar aqui. O que que... Deixa eu só ver quem está conversando... Deixa eu só ver quem está conversando comigo aqui, para eu ter certeza. É o Lucas, não é, Lucas? Sou eu. Ótimo, Lucas. Vamos pensar comigo aqui. Pensa comigo aqui. O que que você tem de exclusivo que não tem nas meninas? Por exemplo. É exclusivo seu que não tem. Você tem, nós homens temos, e as meninas não têm. O homossexual masculino? Então, e o homossexual masculino, eu falei na última aula, ele é produzido por um... Ele é ativado principalmente por um hormônio. Que hormônio é esse? Testose? Testosterona? Testosterona. Então, aqui você já mata charada. O gene responsável pela produção da testosterona, onde é que esse cara está? Nessa região aqui, ó. No Y, então. Na região não homóloga de Y. Ele é exclusivo do Y. Tá certo? Só nós produzimos testosterona. Tá? Entendi. Assim como nessa região de X aqui, ó. Vai estar o quê? Na produção, por exemplo, progesterona de estrógeno. Que é exclusivo das meninas. Tá certo? Então, algumas características que são exclusivas de nós. Por exemplo, o gene pra crescimento de barba, né? Taiki. Tá certo? Eu gosto muito de brincar sobre isso. Eu falo com as meninas, elas ficam, assim, um pouco bravas comigo, né? Quando eu brinco, assim, o gene pra poder aprender a dirigir carro direito, Taiki. Tá certo? As meninas gostam de quando eu brinco, assim, com elas, né? É só uma brincadeira, tá, pessoal? Não tô sendo machista aqui, mas é brincando, tá? Mas, nesse cromossomo Y, aqui nessa região, são regiões exclusivas do cromossomo Y. A gente vai ver algumas delas. E aí, quando a gente tem esse tipo de herança, a gente vai ver que, aqui, ó, nessa região aqui, a gente tem uma herança chamada herança holâmbrica. Que é uma herança, né, restrita ao sexo aí, tá? A gente vai ver que nessa, nesse X aqui, nessa região de X, nós vamos ter a herança ligada ao sexo, por exemplo, né? Que é exclusivo do X. E aqui, no X, Y, a herança parcialmente ligada ao sexo, que é a região homóloga, tá bom? Bom, então, a primeira que nós vamos estudar é a herança ligada ao sexo, tá certo? A herança ligada ao sexo é um tipo de herança que tá lá no cromossomo X, né? Tá lá no cromossomo X. Ou seja, estar no cromossomo X é muito importante que vocês entendam que ele funciona da seguinte maneira. Não se esqueça que nós homens recebemos um cromossomo X e ele é ativo no nosso caso, né? O X e o Y são ativos. Então, quando eu tenho uma herança ligada ao sexo, basta o indivíduo ter já o alelo para aquela determinada condição, ele já vai manifestar se ele for homem. Mas, se ele for mulher, ele precisa estar dominante ou no X ou no outro X para que ele seja manifestado. Vou dar uma explicação. O exemplo básico disso aí é o daltonismo. Mas nós temos um monte de características que funcionam desse jeito. O daltonismo é didaticamente mais fácil para você entender. indivíduos daltonicos não conseguem, por exemplo, enxergar que aqui eu tenho o número 8, por exemplo. Dá para ver que aqui eu tenho o número 8. Indivíduos daltonicos não conseguem ler isso porque eles não têm essa distinção de cores iguais que nós temos. Bom, o que acontece? Para uma mulher ser considerada daltonica, ela precisa ter, nos dois cromossomos X dela, o alelo causador do daltonismo, que nesse caso é um alelo recensivo. A gente chama ele de D pequeno, D pequeno. Então, para você ter uma mulher daltonica, ela tem que ser D pequeno no X dela e D pequeno no outro X. Está certo? No caso dos homens, basta ele ter um D pequeno, ele já é daltonico. Porque o Y, não importa essa herança ligada ao sexo, ela está naquela região que é exclusiva de X. Não está no cromossomo Y. E como não está no cromossomo Y, basta o indivíduo ter o D pequeno para ele já ser doente. O que isso implica para a gente? Implica que, por exemplo, se você for, se tiver, por exemplo, uma mulher que é portadora do cromossomo, desculpa, portadora do daltonismo, e ela casar com um homem normal, veja bem, ela casar com um homem normal, ela vai ter uma filha não daltonica. Porque como o homem é normal, ele é X, D grande, Y. Ela é portadora, ela é essa situação aqui, X, D grande, X, D pequeno. Se ela casa com um homem normal, que é essa situação aqui, ela vai ter, todas as filhas dela serão normais, mas ela tem 50% de chance dos filhos dela serem daltonicos, porque está na região na região exclusiva de X, está certo? Uma outra coisa que acompanha isso, que é muito importante a gente saber, é a calvície, uma parte da calvície, nem todos os tipos de calvície, mas a parte da calvície, ela é um tipo de herança ligada ao sexo, que está lá no cromossomo X. E, muitas vezes, a gente fica lá preocupado se o cromossomo é calvo ou não, para a gente saber se a gente vai ser calvo no futuro, quando, na verdade, na maioria das vezes, os calvos carregam os cromossomos, ou, desculpa, o alelo da calvície vindo da mãe, porque ele é exclusivo do X, naquela região não homóloga. Então, para uma mulher ser considerada calva, ela precisa ser filha de um pai calvo e de uma mãe que, pelo menos, tem um alelo da calvície. Mas o filho, para ele ser calvo, basta que a mãe dele já tenha um alelo, não importa o pai. Está certo? Bom, então, o aldonismo, e aí nós temos outras doenças, está certo? A presença, por exemplo, de, no caso de aves, por exemplo, a presença ou não de penas, existe um sistema que a gente, por exemplo, a gente consegue fazer determinação de sexo em aves usando uma herança ligada ao sexo. Por quê? Sabe o seguinte, existe um alelo para penugem, que a gente chama de penugem precoce nas aves, que faz com que as aves já nascem com uma pena na pontinha das aves, certo? E os machos, eles nascem, aliás, os machos não, existem indivíduos que nascem normais, ou seja, não tem essa peninha nas aves. Nascem com uma peninha mesmo, porque o pintinho, quando ele nasce, ele nasce com aquela penugem, toda ave nasce com aquela penuginha, característica, a impressão que é um pelo, um pelinho, mas existe esse alelo que ele faz com que a ave já nasce com uma asa mesmo, com peninhas na asa, já quase uma asinha, já em pré-formação. Então, através desse sistema é que a gente faz sexagem, você consegue fazer acasalamentos direcionados de forma que todos os indivíduos que nascerem com peninhas é fêmea, e todos que nascerem com a pena normal, ou seja, a penugem normal de pintinho é macho, usando essa herança ligada ao sexo. Isso é muito importante, porque sexagem em aves é muito importante, seja lá com as ou tecnistas, ou agrônomos, uma vez que os lotes, quando chegam numa granja, eles chegam sexados, eu tenho lotes de macho e lotes de fêmeas, eu preciso separar lotes de macho e lotes de fêmeas, porque a nutrição de macho e de fêmeas é diferente, os machos têm a tendência a crescer mais rápido, os machos têm a tendência a crescer mais, as fêmeas têm a tendência a crescer menos. Professor, mas qual a importância disso? Ora, os machos, normalmente são destinados àqueles cortes, por exemplo, quando você vai comprar só peito, só coxa, só sobrecoxa, ou só asa, é os machos, que são abatidos para você ter aqueles cortes, porque as partes ficam maiores. Quando você vai comprar o frango inteiro, quando o seu pai vai lá no mercado comprar o frango inteiro, aí ele normalmente compra uma fêmea, porque as fêmeas têm tamanhos menores, o brasileiro não gosta muito de comprar frango grande, a gente mais dá conta. O frango brasileiro é mais ou menos dois quilos, dois quilos e pouquinho, os machos passam disso. Então, não se tem, não se compra machos inteiros, é muito difícil de achar, porque se for muito grande, está certo? Aí vai dar três quilos, três quilos e pouco, aí a indústria, ela rejeita muito, o consumidor rejeita muito. Então, agora você já sabe, quando você vai fazer um churrasco, e você está comendo asinha assada, provavelmente aquela asinha assada que você está comendo é de um macho, está certo? Porque eles são destinados aos cortes, enquanto as fêmeas são destinadas à vinteira. Bom, um outro exemplo é a hemofilia, que hoje no Brasil quase não se fala mais nessa doença, mas quando eu era jovem ainda lá, quando eu estudava, mesmo na minha, eu tinha até um colega meu do sala, que ele era hemofílico, a hemofilia é uma deficiência na coagulação de sangue, seu camarada machuca, ele não consegue coagular sangue, fica saindo sangue, tem que parar, está certo? Aí ele tem que ir para o hospital e tomar anticoagulante lá, aliás, um coagulante, não é anticoagulante, ele tem que tomar um coagulante, ele tem uma deficiência, acho que na produção de plaquetas, parece, e aí ele tem que tomar esse negócio para ele poder parar, acessar a sua, a sua, seu sangue está saindo, está esvaindo aí, está certo? Bom, e ele funciona da mesma forma, é uma herança ligada ao sexo, as mulheres, para elas serem hemofílicas, elas têm que ter os dois alelos, né, nos dois cromossomos X para a hemofilia, enquanto o homem, ele basta ter um alelo que ele já é hemofílico, está certo? Hoje, quase é muito tranquilo, quase a gente não vê muito problema com essa doença, mas é uma doença que matou muita gente no passado, teve muita gente que adquiriu AIDS, porque o hemofílico, ele sempre precisava tomar sangue, né, aí você vai perguntar, professor, por que que hoje quase não tem tanto? Porque hoje já se sabe um pouco como é que funciona a característica, e hoje já se, né, já tem um aconselhamento quando o homem é hemofílico, por exemplo, né, quando, na verdade, até o homem não é tão perigo de ser hemofílico, né, porque o homem não passa o cromossomo da hemofilia para o filho, né, ele pode passar para uma filha, mas hoje é feito, né, um aconselhamento para saber se o casal vale a pena ter filhos ou não, para evitar a doença, porque é uma doença muito triste, né, você imagina que toda vez que você machucar, você tem que ir para o hospital, se você cortar seu dedo ali, né, sei lá, cortando uma carne ou alguma coisa assim, você tem que correr para o hospital, porque você não vai parar de ser sangue, tá certo? Bom, uma outra curiosidade que o pessoal às vezes gosta muito de brincar é a herança ligada ao sexo com relação às cores dos gatos, né, vocês já devem ter ouvido falar que todo gato tricolor, ele é fêmea, né, essa brincadeirinha todo mundo fala, todo gato que tem três cores, igual esse gato que vocês estão vendo aí na foto, é uma fêmea, por quê? Porque também faz parte de uma herança ligada ao sexo, tá certo? Está lá no cromossomo X dos gatos, né? Aqui a situação é que nós temos dois, um gene que ele pode ser, por exemplo, ele vai determinar a cor preta ou a cor amarela, tá certo? Então, esse gene, ele é capaz, né, então, de, 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 se ele for, por exemplo, e aí ele não é dominante, tá? Se ele for, por exemplo, R1, ele vai conferir a cor preta, por exemplo, se ele for R2, ele vai conferir a cor amarela, eu usei R1 e R2 porque eu não posso usar A grande e A pequeno porque não há dominância entre essas cores, tá certo? Então, e existe um outro alelo que está lá no cromossomo dos autossomais que ele dá a mancha branca, ela é responsável pela cor de manchas brancas. Então, quando você vê um gato de três cores, por que a gente sabe que é amarelo? Desculpa, por que a gente sabe que é fêmea? Porque um dos X tem a cor preta, o outro X tem a cor amarela e ele tem um gene autossomal com as manchas brancas. Aí, toda gata fêmea tem, aliás, toda gata tricolor é fêmea. Se fosse macho, ele não pode ser tricolor. Por quê? Porque ele vai ter ou um X, porque só tem um X, ele vai ter ou um X com a cor preta ou um X com a cor amarela. E mais a mancha branca. Então, a chance dele ser preto com branco ou amarelo com branco. Mas o único é que ele vai ter as três cores, tá certo? Existem, assim, pequenos casos muito difíceis de ocorrer. Faz parte 0,001% lá da população de nascer um macho de três cores, mas é um caso que a gente chama de uma síndrome de Kleenefelter. A síndrome de Kleenefelter, vocês vão lembrar, aqueles indivíduos que são masculinos, mas tem alguns aspectos femininos, acontecem nos gatos também. E esse camarada é aquela situação onde você tem um indivíduo que é X, X, Y, né? Ele tem dois cromossomos X mais o Y ao mesmo tempo. Aí um cromossomo X carrega a cor preta, um carrega a cor amarela e ele ainda tem que ter o gene com a mancha branca. Então, é muito raro de acontecer. Então, toda vez que você vê na rua, um gato de três cores, você já sabe, é uma fêmea, não é um macho, porque os machos não têm três cores, tá certo? Ou pode ser o caso de um indivíduo que chama-se quimera. O quimera é um indivíduo que ele meio que faz o processo de formação de gêmeos ao contrário. Ele absorve um outro, vamos falar assim, teria dois embriões, esses dois embriões estão se desenvolvendo, eram com seis gêmeos univitelinos, aí um embrião absorve o outro, funde os dois e forma-se um único ser. Ainda lá na fase embrionária, tá? Porque se isso acontece mais para frente, aí vira um indivíduo ser mesmo, né? Aquele indivíduo que nasce em dois gravados com alguma parte do corpo. Isso lá na fase embrionária, ainda no início da fase embrionária, ainda nos folhetos embrionários, se eles se juntam um ao outro, não vai nascer dois indivíduos, vai nascer apenas um, só que ele é chamado de quimera, que é o indivíduo que absorveu um outro aí. Mas isso é muito mais errado do que acontecer uma síndrome de Klinifeld. Então, você pode, sem erro, ver um gato e dizer, tá? Tem três cores, é preto, amarelo e branco, pronto, eu sei que é fêmea, ok? Que é chamado gato cálido. Tá certo? Aqui é só uma explicação do que eu tinha acabado de falar sobre isso, né? Então, o gene com as manchas brancas, o gene preto, os genes albinos, a gente não vai entrar em detalhes dos quais não, tá certo? Bom, aí a gente passa por uma alterança chamada herança parcialmente ligada ao sexo, tá? Quando ela é parcialmente ligada ao sexo, ela tá lá naquela região homóloga de X e Y, é aquela regiãozinha lá do alto, onde X e Y, né, eles são, eles possuem os mesmos alegos, tá certo? São muito poucas características que estão lá nessas duas, né, nesses dois, vamos falar assim, nesses dois cromossomos, existem duas doenças, uma é essa retinite pigmentar, que é a retina da pessoa, essa é uma retina normal, né, essa aqui é uma retina normal, vista por trás, né, do olho de uma pessoa, e essa retina pigmentar, que é causada por uma doença, então a pessoa nasce com uma retina desse jeito aqui, dessa forma que vocês estão vendo, tá? então ela é causada por um, por um, né, causada por um gene que tá tanto no cromossomo X como no cromossomo Y, tá? Um outro é esse que vocês estão vendo aí, a xeroderme pigmentosa, um tipo de doença, que é um tipo de câncer de pele, que também tá no X e no Y, tá certo? Então são poucas as, as, né, doenças que a gente conhece, ou as características que estão, né, na região homólica de X e Y ao mesmo tempo. Até mesmo porque, lembra que eu disse que essa região homóloga entre X e Y, o Y é bem menor, então são poucos genes ali que podem ser comuns aos dois, tá? Terceiro, que é a herança holândrica. A herança holândrica é aquela que é ligada ao cromossomo Y, é exclusiva do cromossomo Y, é aquela que eu acabei de brincar com vocês a respeito do, da produção de testosterona, por exemplo, ela é exclusiva do Y, não tá lá naquela região de baixo do Y. A gente conhece essa herança como herança holândrica, né, ou seja, tá na região não homóloga do cromossomo Y. Esse tipo de herança, ela só vai acontecer no sexo masculino, né? Um exemplo muito famoso é essa hipertricose auricular, que são as pessoas que criam cabelos na orelha, tá? Existem outras, né? Por exemplo, a produção de testosterona é uma herança holândrica, né? O fato de você ter, por exemplo, a barba no rosto, né? Peito cabeludo é uma herança holândrica, tá lá no cromossomo Y, tá certo? Então, eu até brinco aqui com o mestre Oda aqui, né? Que ele tinha pelo nas orelhas, mas que é só uma brincadeira, mas essas pessoas que têm esse tipo de doença, e é considerado uma doença, ele nasce com esses tufos de cabelo na orelha, né? Então, você tem várias fotos aí de tufos de cabelo na orelha. Não confunda com pessoas mais velhas, que a tendência das pessoas mais velhas é criar realmente um pelinho na orelha à medida que você vai ficando um pouco mais velho, vai criando realmente um pelo na orelha, isso é normal. Esses indivíduos, eles já nascem novos, né? Já ainda na fase jovem, com muito pelo na orelha, como você está vendo esse indivíduo aqui. Esse cabelo aqui não é um rabinho que ele tem, não. É o pelo que está saindo da orelha dele mesmo, tá certo? Então, é desse modo dele aí. E aí, a gente entra no quarto tipo de herança, que é a herança limitada pelo sexo. Bom, aí é aquela história que eu disse para vocês. São genes que estão localizados lá nos cromossomos auto-possomais, não está no X nem no Y. Nesse caso, tanto macho quanto fêmea são portadores, mas eles têm uma tendência a ter uma, vamos falar assim, a expressão do gene um pouco diferente. Opa, desculpa aqui. Então, como é que funciona? Bom, existe, né, aqui vocês estão vendo aqui, nas galinhas mesmo, isso é muito comum de ver, é um bom exemplo para a gente ver sobre isso. Isso aqui é um galo normal, que a gente chama de um galo com plumagem de galo. O que é um galo com plumagem de galo? É um galo, né, que tem essa pluma de trás aqui da cauda do animal com a pluma de galo normal. E esse aqui que vocês estão vendo, esses dois aqui são galos com pluma de galinha. Ou seja, vocês estão vendo que ele não tem aquela cauda comprida igual todo galo tem. Certo? E isso é um gene autossomal, mas ele, esse gene autossomal, se, quando ele está ativo, nas fêmeas ele funciona de uma forma, nos mastro ele funciona de outra forma. Então, ele funciona o seguinte, se o indivíduo, né, se ele for, se ele tiver o gene para plumagem de galinha, esse gene da plumagem de galinha, ele é dominante em relação à plumagem de galo. Então, se o indivíduo tem o gene para plumagem de galinha e ele for uma galinha, for uma fêmea, ele vai ter pluma de galinha. Se ele for, né, homozigoto e for um macho, aí ele vai ter plumagem de galinha também. Certo? Se ele for heterozigoto e for fêmea, ele vai ter uma plumagem de galinha normalmente. Mas se ele for heterozigoto e macho, ele também vai ter uma plumagem de galinha. Quando é que ele vai ter plumagem de galo? Ele vai ter plumagem de galo se ele for homozigoto recessivo e macho. Aí ele vai ter uma plumagem de galo. Se ele for homozigoto recessivo e fêmea, aí ele vai ter plumagem de galinha. Então, por isso que é uma herança limitada pelo sexo, porque conforme o sexo, ele não atua. Note que não importa para as galinhas se ele tiver o gene para a produção do alelo, né, desculpa, o gene para a produção da plumagem de galinha. Ou não, ele, se for uma fêmea, sempre vai ter plumagem de galinha. Mas se ele for um macho, aí vai depender. se ele tiver o gene e for dominante, ele vai ter plumagem de galinha ou se ele for heterozigoto com plumagem de galinha. Ele só vai ter a plumagem de galo se ele for heterozigoto, desculpa, homozigoto recessivo. A primeira pergunta que eu tenho certeza que vocês estão pensando é o seguinte, professor, então como é que nós temos muito mais galos com plumagem de galo do que com plumagem de galinha? Porque a frequência desse alelo A grande na população é baixa, tá certo? A frequência do alelo H pequeno aqui, na população é muito alta. É parecido com a questão de presença ou não de chifres e mochidão em gado, em bovinos, né? Os bovinos, vamos falar assim, a presença de chifre em bovinos é homozigoto recessivo, como se fosse esse aqui, H pequeno, H pequeno. Só que a frequência do mocho é tão baixa na população que a maioria dos indivíduos que você vê tem chifres, tá certo? Mas existe, tá lá na população, ok? E por último, nós vamos ver a herança influenciada pelo sexo, que também está localizada lá nos cromossomos autossomais, mas nesse caso ela é afetada por questões hormonais de acordo com o sexo que o indivíduo tem, nessa herança influenciada pelo sexo, ela é muito interessante que em um sexo ele age como dominante e no outro sexo ele age como recessivo, tá? Um exemplo disso é a calvície mesmo, um tipo de calvície aí que a gente tem, não é todo, nós temos vários tipos de calvície, tá? Ele funciona da seguinte forma, né? Se o indivíduo tiver, por exemplo, o alelo B1, se ele tiver B1 nos dois cromossomos lá, que não é os cromossomos X e Y, tá? É outro cromossomo autossomal. Mas se ele for um homem, ele vai ser calvo, tá certo? Se ele for heterozigoto, ele também vai ser calvo. Ele só vai ter cabelo normal se ele for homozigoto para o alelo B2, B2. Aí ele vai ter cabelo normal. Nas mulheres, ele funciona diferente. Nas mulheres, se ele tiver o alelo B2, B2, ela vai ter cabelo normal. Se ela for heterozigoto, ela também vai ter cabelo normal. Ela só vai ser calva se ela tiver o alelo B1, B1 em homozigose. Então, por isso que ele altera conforme o sexo. Por quê? Nos homens, o B1 é dominante, e o B2 é recessivo. Nas mulheres, o B2 é dominante e o B1 é recessivo. Por isso que é uma herança influenciada pelo sexo. A gente vê a mesma coisa também em carneiros. Não sei nem se eu coloquei. Ah, coloquei sim. Em carneiros nós temos esse tipo de coisa. O chifre em carneiros funciona assim. Os machos, para ele ter chifre, ele tem que ser homozigoto para o H1, H1, ou heterozigoto para ele ter chifre. E ele vai nascer mocho se ele tiver, se ele for homozigoto para o alelo H2. Mas as fêmeas, se ela tiver o H1, H1, ela vai ser chifruda, vai ter chifre, mas se ela for heterozigoto ou se ela tiver homozigoto para o alelo H2, ela vai ser sem chifre. O mesmo acontece também com gados, na pelagem do gado da raça Aichaire. É uma raça muito parecida com a raça holandesa, mas ela tem algumas suas particularidades, não tem a produção igual a raça holandesa tem, e ela tem essa variação em cor castanha e vermelho, o vermelho mais forte ou castanha. Funciona da mesma forma se for macho ou se for fêmea. Se for C1, C1, ele vai ser castanho se for macho e vai ser castanha se for fêmea. Se ele for heterozigoto, no macho ele é castanha e na fêmea ele é vermelho. E se for C2, C2, no macho ele é vermelho e na fêmea também é vermelho. Então, note que para o macho o C1 é dominante e para a fêmea o C2 é dominante. Ok? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar com vocês é sobre isso, das heranças influenciadas pelo sexo. Agora, sim, vocês conseguem fazer aqueles exercícios que eu tinha passado. eu tinha passado lá no nosso Moodle a sabatina, mas eu pedi que não fizesse porque faltava ainda essa aula, que eu não consegui falar na aula passada. Agora, vocês têm a condição de fazer o exercício, ok? Tem alguma dúvida? Alguma coisa que eu possa ajudar vocês para tirar alguma dúvida aí? Bom, se vocês não tiverem dúvida ou enquanto vocês pensam na dúvida de vocês, eu vou fazer a chamada aqui bem rapidamente, tá? Só um minutinho. E, pessoal, o que acadêmico acho que tá... Deixa eu ver aqui se vai abrir. Se não abrir, dou um print aqui na tela e depois eu faço a chamada. Ah, abriu. Valeu. Só colocar a data aqui de hoje. vou colocar que hoje foi herança relacionada com o sexo. cinco aulas. Vou marcar aqui então quem veio rapidinho. Então, o Lucas Silva, tô vendo ela ali, deixa eu marcar aqui quem veio. presente. Sulamita, tô te vendo aqui, Sulamita. Presente. Laura Medeiros. Sara Pires. Daiane. Daiane. Alguém mandou alguma coisa no chat? Ah, a Daiane mandou os presentes no chat. Amanda Caroline. Presente. Isso. Amanda Soares. Chegou agora, hein, Amanda Soares? Deu, menino? Deu agora, o senhor tá, que eu não aprovo aqui. Tranquilo. Daiane, Laura Lucas, Natália Oliveira. Faltou Natália Oliveira. Sulamita, Sara já falei, Sulamita já falei, beleza. Então tá, pessoal. Muito obrigado, um abraço a vocês. Tá, Laura? Já coloquei aqui presente, tranquilo. Muito obrigado a vocês, pessoal. Até mais. Até a próxima aula nossa, que vai ser semana que vem, né? Até terça-feira que vem, então. Fiquem com Deus. Um abraço. Até mais. Até mais, professor. Até mais, professor. Até mais.